Mas aí veio uma coisa que eu acho simplesmente indigna, indecente, absolutamente indecente, que é essa viúva colocar um ator no papel de Guilherme de Pádua e começar a vomitar uma série de coisas absurdas e voltar a bater naquela tecla de que a vítima teria tido um romance com o seu algoz, com o seu assassino. E esse seria o estupim da trama, através disso que já tinha sido inventado, lá pela defesa dos criminosos, não é? Em 1992 aconteceu o crime, em 93 para 94 começou o julgamento. E assim, desde aquela época, a defesa dos criminosos já tentava bater nessa tecla para desqualificar a vítima e para usar isso como uma maneira de inocentá-los. Tipo, ah, um crime passional, sabe uma coisa dessas? Então, e agora, sabe? A menina não está aí há 30 anos. Ela teve uma morte brutal, ela teve uma morte violenta. Ela teve 18 estocadas no peito que tiraram o coração dela para fora do corpo. E parece que ninguém se lembra desse tipo de coisa, não é? Dessa atrocidade que foi feita. E eles ainda querem compuscar a memória de uma garota que não está aí para se defender. Que há 30 anos eles tentam mexer e difamar a Daniela como se realmente ela fosse a culpada da própria atrocidade que fizeram com ela. É a velha história da mulher de vítima passar ré nas mãos de um criminoso brutal como esse. Então, eu acho isso um absurdo. E isso, ela não estando aqui para se defender, não é? O que que acontece? Se a tal da viúva, a tal da viúva do Guilherme de Pádua, traz essa história, essa mentira absurda de novo, à tona, né? E começa outra vez a vomitar na internet esse tipo de coisa indecente. Sabe? Eu acho indigno, eu acho nojento. Eu só posso achar que ela casou com o Guilherme de Pádua, não é à toa. Seis anos com ele porque são da mesma laia. Porque são da mesma laia. Entendeu? É só isso que explica essa coisa que realmente, gente, não é coisa de gente normal. Não é coisa de gente que tem um mínimo de caráter, de decência e de dignidade. Nem de luto, né? Nem de luto. Porque para ela deveria ter sido o silêncio, na verdade. Cala-se, esquece, sepulta com ele essa história absurda, essa tragédia. Porque para ela pode ser um luto, mas é muito diferente do que é dessa mãe que há 30 anos chora a morte da filha, lutou por justiça para essa filha, fez esse documentário que foi ao ar esse ano e do qual eu participei, não é? Para contar a verdadeira história de toda essa tragédia. Para agora vir uma pessoa que a gente sabe, nos bastidores já me falaram que quer ser influencer na vida, começar no mesmo dia, né? Em que o assassino foi sepultado, voltar toda a história da difamação, quer o quê? Quer biscorto, quer orofote, sabe? Não estaria dando, gente. Não era nem para estar falando. Mas é que é tão indecente, é tão nojento, é tão com falta de sensibilidade, de um mínimo de respeito humano, que não dá para ficar calada. A gente tem que vir e tem que falar, tem que vir e tem que protestar, tem que vir e tem que dizer que coisa é essa. O que você pensa que você está falando? Viveu aquela história? Conheceu a Dani? Teve contato com tudo que encobriu e que veio junto com essa tragédia? Conversou, conheceu a mãe? Sabe o sofrimento da família toda? Sabe que o pai da Dani, que já tinha uma doença, acabou morrendo de tristeza, de desespero, de luto pela morte da filha? Ninguém sabe nada, né? Você não sabe nada. Preferiu acreditar na versão desse assassino? Problema seu, se você se identificou com ele. Agora, querer trazer essa infâmia a público novamente, querer fazer disso um espetáculo outra vez, querer pisar no peito dessa mãe da Dani de novo. Coitada da Glória, eu não digo coitada de pena não, porque ela é forte. Só uma mulher muito forte poderia suportar esses 30 anos da maneira como ela suportou, né? Tendo que realmente enfrentar todo esse tipo de coisa. Essa onda de difamação que cercou a morte da Dani, né? O assassinato da Dani, sabe? Mas assim, mais essa? Já não basta tudo que ela passou nessa vida? Já não basta ter a filha arrancada, né? Da sua existência? Com 22 anos de idade, olha aqui, garota, se é que você merece ser chamada assim, sabe? Deus foi muito misericordioso com esse assassino. Eu não vou discutir, claro, não vou brigar com Deus. Os desígnios dele, os mistérios dele, ele é quem sabe um dia, quem sabe também, a gente vai alcançar. Mas ele tirou a vida dessa menina com 22 anos de idade, ele ainda teve o privilégio de morrer com 53. Ele viveu 30 anos mais depois de ter ceifado a vida da Daniela Pérez. Ele passou o que na cadeia, me fala? Seis anos de uma pena de 19, que já seria pouco pro tamanho da tragédia que eles provocaram. Pra brutalidade como tiraram a vida dessa menina. Pra ele essa morte não custou nada. Refez a vida, casou três vezes, virou pastor, né? E teve quem acreditasse muito na mudança dele. Desculpa, eu nunca acreditei. Eu não vou acreditar, sabe?